Olá, neste vídeo vamos ver a ação de enviar uma mensagem de texto simples e não sair da posição em que está do robô. Então, neste momento eu estou aqui com o meu robô ligado, ele está ligado, está a funcionar, está a tentar baixar e aqui tenho a minha. Aqui estou eu, à espera que o robô comece, está? À espera não, começar a funcionar, começar a agir com o robô. Então eu vou usar aqui uma função que é o reset, que é para colocar esta pessoa no início. É uma função de administrador, que eu vou a seguir fazer um vídeo e explicar isto especificamente. É uma função de administrador para colocar o WhatsApp, ou este número de WhatsApp, no início do robô novamente, na mensagem inicial. Porque desta forma, se não, vocês não... fica mais difícil testar o robô, não é? Então é por isso que serve esta função, por isso não é para o usuário. Então eu fiz o reset aqui, ele vai baixar esta mensagem e vai colocar este subscritor no início da mensagem. E cá está, no início do robô. Então o robô mandou esta mensagem. Por favor, escolha uma das três opções, há um, dois ou três. Então, eu vou colocar aqui um, e o que é que ele vai fazer? Ele vai responder à pessoa, só para você ver. Porque depois vou mostrar como é que eu configuro isto, tá? Então não sei, você escolheu um, e não faz mais nada. Se eu puser, por exemplo, a um. Então ele vai baixar outra vez o a um. E o que é interessante é que ele elimina os duplicados, tá? O robô só vai responder à primeira, tá? Escondeu o a um. Ele é eliminado, tanto mais que nem aparece aqui. Não há duplicados, tá? Porque senão isto seria muito difícil. Uma pessoa poderia dizer, ok, tudo bem. E então ele só vai responder ao ok. Estes dois são ignorados. Ele vai dar outra mensagem dele, vai dizer, por favor, escolha as opções, há um, dois ou três, tá? Ok, então, como é que eu configurei isto? Vamos ver. Então, vamos aqui, as mensagens pré-gravadas. E temos aqui, menu de formação. Se nós virmos aqui, no robô temos menu de formação, que eu queria só mesmo para este caso, tá? Aqui, duplo clique, e ele vai para aqui. Então, temos aqui, o que ele faz é o seguinte. Quando a primeira mensagem é isto, há um, dois, três. Ele diz, testa o A, testa o 1, testa o 2, testa o 3. E ele, depois tem aqui várias ações. Então, tem uma, duas, três, quatro e cinco. Então, o que é que ele faz? A primeira é, quando a pessoa escolhe A, que está com o up, ele manda uma mensagem. Você escolheu o A. E fica ali, não faz mais nada, vai executar todas estas. Se for o 1, ele vai dizer a mesma coisa. Você escolheu o 1. O 2, ele vai dizer, você escolheu o 2. O 3, você vai escolher o 3. E esta última mensagem, ele tem o up e diferente. Ou seja, se a resposta não for nem A, um, dois ou três, tem que ser diferente de todas estas. Ele vai dizer, por favor, escolha uma das três opções. Então, é para isto que serve esta ação. Envia mensagem de texto simples, mas não faz mais nada. Está aqui no final. Então, o que é que ele faz? Simplesmente, manda a mensagem e fica nesta posição e vai executando as ações todas. É diferente de, por exemplo, chamar uma mensagem gravada em que ele vai chamar outra mensagem que está aqui. Neste caso, vem para aqui. Está aí, quando eu quero saltar, basta clicar aqui e ele vem para aqui. Estão a ver? É bem diferente. Essa é uma mensagem que o senhor pode adicionar desta forma e pode ser bastante útil. Ok?